Quero tanto aos olhos teus Quero tanto aos olhos teus Minha alma anda presa à tua Como eu ando atrás de ti Ando ao sol, atrás da lua Como eu ando atrás de ti Ando ao sol, atrás da lua Se um dia o sol se apagar No infinito dos céus Quero a luz do teu olhar E o calor dos lábios teus Quero a luz do teu olhar E o calor dos lábios teus Por-te querer tanto afinal Ando triste a perguntar Como é possível gostar De quem nos faz tanto mal Como é possível gostar De quem nos faz tanto mal